Oi gente, tudo bem? Eu sou o Walter, e esse é mais um vídeo de Doce de Livros. Antes de começar a entrevista propriamente dita, eu gostaria de dizer que gostei muito do livro Querido Jaime, do Eduardo Láziz. Espero estar falando sobre o nome dele corretamente. Bom, agora que eu já fiz uma pequena introdução, vamos para a entrevista propriamente dita. Oi, estamos chegando agora na Paulista, para a entrevista com o escritor Eduardo Láziz. A minha entrevista quase toda vai ser só em áudio mesmo, porque eu perdi minha câmera, então só estou com o celular mesmo, e para não sofrer carregar a memória, vai ser tudo em áudio. Então, espero que fique bom. Estou perto de encontrar ele agora na vida de Paulista. Ainda sempre estou aqui durante a semana, vendei todo o livro dele, querido Jaime. É um romance que eu também vou comprar agora. Espero que seja bom. Bom, pelo menos parece. Já vi umas críticas bem interessantes, inclusive. Estamos agora chegando perto do autor. Mesmo observem bem o habitat natural do escritor independente. Estamos chegando perto. Opa. E aí, Eduardo? E aí? Assim, eu sei que a sinopse está escrita atrás do livro, mas seria legal se você falasse do que se trata o livro, querido Jaime. É Jaime, né? Isso, Jaime. Então, seguinte, o querido Jaime se trata da história de um velhinho que tem muito medo de sair da casa dele. Ele vive trancado. Só que um dia, ele acaba tendo que sair de casa. E nesse dia que ele sai, dá tudo errado pra ele na rua. Logo nessa vez, acontece uma coisa muito estranha com ele na rua, que acaba fazendo ele se perder. Ele fica perdido na cidade de São Paulo. E aí eu começo a narrar o dia dele perdido, tentando voltar pra casa. Só que aí cada vez mais coisas estranhas vão acontecendo nesse dia dele. E aí, meio que o suspense acaba sendo se ele vai conseguir ou não voltar. Além dos livros, você tem outra fonte de renda? Ou o que você trabalhava antes de começar, antes de lançar seu livro? Então, antes de lançar meu livro, eu trabalhava como designer. Eu trabalhei cinco anos como designer em agência de publicidade e tal. Só que aí eu decidi que eu não ia mais querer trabalhar com isso. E já estava com o livro pronto, aí lancei. Aí comecei a vir aqui pra Avenida Paulista e gostei. E, assim, com relação à fonte de renda, eu só tô obtendo renda através da venda dos livros agora. Eu só tô trabalhando com isso. E eu consegui dobrar a minha renda, que eu ganhava no meu emprego, só que com os livros. Bom, bacana isso. Vem cá, você falou que quando você perguntou o que eu faço na vida, eu respondi que é fascacionalismo. Você falou que até pensou em fascacionalismo, não é? Então, designer é um curso que você não gostou tanto ou foi outro? Então, o designer é um curso que eu não gostei tanto. Na verdade, eu me interessei muito no começo, mas depois eu vi que não era muito a minha praia. Então, eu decidi parar. Eu parei o curso já no final, tava fazendo o TCC. Só que eu achei que não valia mais a pena, porque eu já tava começando a dar certo aqui na Avenida Paulista com o livro. Aí eu achei que não era legal pegar dinheiro da literatura pra pôr num curso que eu não tava mais gostando. Bom, pelo menos realmente deu certo, né? Pelo visto. Ah, até agora eu tô ficando satisfeito, assim. Eu tô bem surpreso com as vendas, com o número de pessoas que estão lendo o meu trabalho. Eu tô muito feliz por isso, assim. Espero que melhore, hein? Melhore mais ainda, né? Essa pergunta é meio padrão nesse tipo de coisa, mas quais são suas inspirações literárias? Ou outras inspirações que também ajudaram você a fazer esse trabalho? Ah, cara. Inspirações, tipo, tem muitas, muitas mesmo. Tanto que eu sempre acabo ficando muito perdido pra responder essa pergunta. Mas uma inspiração bem grande, assim, pra mim é o Bukowski, que é um escritor americano, de origem alemã, né? Mas ele é americano. Pô, tem vários caras que eu gosto muito aqui do Brasil. Tem o Lourenço Mutarelli, que é quadrinista e também escritor. Ele tem uns livros muito bons que eu gosto também. Pô, tem muita gente. Agora eu tô lendo muitos clássicos, assim, pra aprimorar a minha escrita mesmo. Tô gostando pra caramba. E, nossa, é muita coisa. Isso é algo muito longo. Pode ser curto mesmo. Quem você acha que te ajudou nesse livro? Ou é também? Quem você queria dedicar esse livro quando fez, assim? Ah, eu acho que, assim, o livro eu acabei dedicando pro meu pai, porque não tinha nem como ser diferente, né? Eu sou muito grato por tudo. Mas o livro, assim, teve muita gente que me ajudou. Inclusive os caras que eu leio, assim, né? Pô, todos contribuíram de alguma forma. Mas, ah, eu acho que as pessoas que me deram apoio, não foram muitas pra falar a verdade, mas todas elas me influenciaram e eu sou muito grato, assim. Sozinho eu não conseguiria mesmo. Mas eu acho que eu devo isso muito aos meus pais e aos escritores que eu gosto de ler e que me influenciaram. Então, o Jaime, ele não é a primeira história que eu escrevo, mas ele é a primeira que eu tenho coragem de publicar, assim. As outras eu meio que deixei na gaveta e não pretendo mexer com elas mais. Mas agora que eu publiquei o Jaime, já tô trabalhando mesmo num segundo livro, que não é uma continuação, é um outro romance, que é um romance de formação, assim. Falo sobre a infância de um personagem, de um menino, e a dificuldade dele de se encaixar no mundo e de se sentir aceito. E aí eu vou explorando esse personagem que é um cara bem confuso, assim, um menino bem esquisito. E como ele vai crescendo e lidando com essas questões dele, até ele se tornar um adulto, assim. Então é um livro bem amplo, fala de muita coisa. O que falar do livro, querido Jaime, agora que eu usaria? Bom, é uma história que começa bem... é dinâmica e flui bastante rápido, sim. É um livro bem curto, como podem ver. Porém, apesar da história ser curta, a repercussão que vai ter na sua mente, será longa. Começa meio... parece que vai ser uma história bonitinha até. Mas então, como eu posso exemplificar o que acontece, especialmente no final? Não vou dizer o que é no final, não vou dizer o que acontece no final, mas... É... foi aí. Bom, querido Jaime, que tem até uma dedicatória pra... que ele vê isso aqui. Sim, o Eduardo, ele desenha e tal. Ele, inclusive, tava isso aqui, vai ser um macaqueia da história, mas ele pensou que... Rezou um pouco e percebeu que se expressa melhor, sim. Com as palavras... É uma história curta, custa 20 reais, tá mais parado do que muito livro. E também vale muito a pena. É rápido, dinâmico... E tem uma história muito boa, mano. Ah, e um pequeno atento também pra... Dizer que a história também é muito emocionante. Parabéns, Eduardo. É uma história muito tocante, de fato. Especialmente com o final e que vemos... Como toda a história foi construída, o modo como foi feita. A estrutura narrativa que ele, o Eduardo, o autor, escolheu. Realmente... bom trabalho. Ok, agora uma última mensagem, um último depoimento. Tira um pouco da sombra, porque tá melhor agora. Um último depoimento seu. O que você quer falar? Bom, quero convidar a todo mundo que se interessar por literatura, a comparecer aqui na Avenida Paulista, próximo ao Metropossolação. Às vezes eu fico aqui na frente do Shopping 103, às vezes eu fico ali na frente no número 2000. Eu convido todos vocês pra virem aqui conhecer o querido Jaime, verem meu livro e me inspirarem no segundo. Vou ficar muito feliz de receber todos vocês. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.